Olá pessoal, sejam bem-vindos! Eu estou preparando aqui o meu almoço e eu resolvi mostrar para vocês como que eu faço aí a carne de assém bem sequinha e saborosa. E antes de ir aí para o preparo dessa carne, já peço para que você deixe seu like, compartilhe, se é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora sim, vamos ao preparo que é bem simples! Tenho aqui 1kg de assém, já está picado, mais ou menos desse tamanho, está vendo? Estou picadinho já. E eu também vou estar usando 2 cebolas, 3 dentes de alho, também já triturado, vou estar usando 1 colher de banha, essa banha é a banha de porco que eu fiz torresmo, vou estar usando ela, mas você pode estar usando óleo ou azeite, qual você achar melhor, o sal, o orégano, eu gosto muito de estar usando o orégano, esse daqui é o chimichurri, o meu já tem um pouquinho de sal e pimenta, vou estar usando também um pouquinho de páprica defumada, que é muito saborosa. Os temperos são a gosto, tá? Já acendi aqui o fogo e eu vou estar colocando 1 colher da banha. Olha, 1 colher de sopa. Esperar derreter um pouquinho. Ficou até um pedacinho aqui, mas é do torresmo que eu fritei, tá? Como eu havia falado antes. Então, eu já vou começar aqui a cortar uma cebola, eu vou usar uma cebola agora e a outra eu vou usar depois. Não precisa cortar uma pequena, porque, na verdade, ela vai escurir aqui, né? Vou usar só o gostinho. Dá uma mexidinha. Vou baixar mais a câmera, pra vocês verem direitinho. Dá uma mexidinha e já vou colocar o alho. Também. Esperar só um pouquinho aqui o alho. Dá uma murchada, uma douradinha. Prontinho. Eu já venho aqui com a carne e já vou colocar. Aqui eu só vou dar uma mexidinha, bem rápida. Aqui eu já vou tampar a panela. Mesmo sem colocar a água ainda, tá? Vou tampar e deixar aqui no fogo por mais ou menos uns 3... de 3 a 5 minutos, no máximo. Esperei aqui, apaguei o fogo. Esperei a pressão sair naturalmente. Vou abrir a panela. Olha, ela ainda tá com bastante água. Vamos ver se dá pra... Aqui ó, pra mostrar direitinho. Então, eu vou deixar mais uns 5 minutinhos, pra secar bem essa água. Vamos ver aqui como que ficou. Saiu até o pino. Agora sim ó, tem um pouquinho só de caldo. Mas ela ainda tá bem dura. Vou colocar um pouco de água pra ela cozinhar. Mais ou menos 200 ml de água. Não precisa nem cobrir a carne totalmente, tá? Vou botar ela aqui no fogo e deixar cozinhar por mais 15 minutos. Contando a partir da hora que começar a pegar pressão. Vamos ver agora se essa carne tá cozidinha. Hummm. Tá bem linda. Pegar um garfo. Ah, ela ainda tá meia dura. Quero ela ainda mais molinha. Então, é hora de colocar um pouquinho de água e eu vou colocar os temperinhos. Eu gosto de colocar os temperinhos assim, porque eu acho que fica mais saboroso, sabe? Mas se quiser pode começar. Pode colocar no... Essa aqui é páprica defumada. Se quiser pode tá colocando aí os temperos lá no comecinho, quando começar aí a fazer aí a carne. Vou colocar uma e meia colherzinha de chimichurri. Como o chimichurri tem sal, eu vou colocar só um pouquinho só de sal. Depois eu vou ver se tá bom. Vou acender de novo o fogo. E eu vou colocar também aquela cebola. Lembra que eu coloquei uma cebola só no começo. E agora eu vou tá usando aqui a outra cebola. Ai, caiu bem no fogão. Ai, que carne linda. Nossa, bem de pertinho. Olha aí. Tá um cheiro tão gostoso. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Pra poder ela ficar mais macia. Porque a carne ainda tá um pouquinho dura. Um pouquinho só de água, mais ou menos 100 ml. Bem tiquinho, ó. Aqui eu vou tampar de novo. E deixar mais 5 minutinhos. Se você quiser essa carne com caldo, é só colocar um pouquinho mais de água, tá? A minha eu vou querer ela bem sequinha. Hum, olha como que ficou essa carne. Que delícia. Muito boa. Deixa eu pegar uma colher aqui. Pra mostrar como que ela fica aqui sequinha. Que eu falei que eu queria, ó. Pouquíssimo caldo, olha. Hum. 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 E esse pouquinho de caldinho aqui, gente, é o tempero com a cebola. Fica muito gostoso. Vou colocar aqui numa vasilha pra mostrar melhor. Prontinho. Coloquei aqui nessa travessa. Olha que belezinha. Lembrando, gente, que os temperos são a gosto. E o tempo de cozimento vai depender muito aí do fogão e da carne também que você for usar. Então, pode ser que demore mais um pouco, pode ser que seja mais rápido. Agora eu vou tirar aqui um pedaço. Pegar aqui um pratinho. Chegou a hora boa. Olha aí, chega tá desfiando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho. Hum. O tempero fica maravilhoso, gente. Quer experimentar. Hum. Que delícia. Pra dar um charme ainda, no prato eu vou colocar orégano. Você pode estar colocando cheiro verde. Ó, orégano. Fica muito lindo. Bem chamativo e apetitoso. Gente, tá uma delícia. Tá muito boa. Vou pegar aqui mais um pedacinho. Por aqui, ó. Não precisa nem de faca. E essa cebola, olha só. Essa cebola derretendo, tá maravilhosa. Olha aí. Desfiando. Servidos. Hum. Hum. Que delicioso. Fica muito, muito gostoso, gente. Essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Você também gosta dessa carne assim sequinha ou com mais caldo? Deixa aí seu comentário. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.